Bom, vou relatar uma breve história com a qual algum de vocês possam se identificar. Algo bastante comum na cultura mineira, acho que talvez nos outros estados também. Pelo menos naquela época, décadas de 80 e 90. Eram muito comuns as reuniões familiares de final de semana e datas festivas na casa dos avós. Um costume que, especialmente em minha família, ocorria frequentemente, fazendo parte de minha infância e me deixando boas e saudosas lembranças. Meu avô era uma pessoa muito bem-humorada e divertido. E nunca perdia a oportunidade de preparar um churrasco e reunir a família ao seu redor. A casa dele era o nosso local de encontro. E assim o foi por muitos anos. A família reunida na grande mesa da sala de jantar, brincando, lindo e claro, comendo muito. Graças a Deus e a Ele, nossa mesa era sempre farta. No alto da parede, sobre a mesa, havia uma imagem em alto relevo que sempre me atraía a atenção. Várias pessoas reunidas em volta de uma mesa na qual Jesus estava ao centro. Mais tarde, vim a compreender que as pessoas se tratavam dos apóstolos e que aquela era uma passagem importante da história cristã. A Santa Ceia, a última refeição de Cristo com seus apóstolos antes de sua crucificação. Com o passar dos anos, naturalmente, meus avós nos deixaram. E com eles, também, aquele tempo de constantes confraternizações. A casa era grande e ficou velha. Era hora de ser colocada à venda para que ali se escrevesse uma nova história. Os novos donos planejaram uma grande reforma e muitas mudanças. Após saberem da importância que aquele antigo lar representava para nós, tiveram a gentileza de, antes da reforma, nos oferecer a chance de retirar algo que, porventura, quiséssemos aproveitar. Para mim, não restava dúvida. Queria salvar a Santa Ceia, que estava encrustada na parede da sala, caso eles não fossem preservá-la. Quando ela foi retirada, já se encontrava em estado de deterioração. Algumas partes estavam quebradas e a pintura já havia desbotado. Embrulhamos ela cuidadosamente e guardei no apartamento de minha mãe por alguns anos. Depois que voltei para o Brasil e construí minha própria casa, queria restaurar a obra de arte. Decidimos não pintar as figuras principais, mas apenas restaurar o pano de fundo. Ficamos muito satisfeitos em poder trazê-la de volta à vida. É uma pequena homenagem à memória de meus avós, em especial de meu querido avô, uma forma de manter vivo o seu legado. Acho que ele, das alturas onde estiver, deve estar feliz com o resultado.